Tão novo eu perdi o meu pai, eu jurei proteger minha mãe de tudo Mas talvez eu não seja tão capaz, pois nem mesmo por mim no fim eu luto Apanhando fui salvo, por um garoto boxeador Pra academia levado, veja o que esse sonho me tornou Todos me julgaram, falaram do físico, baixinho, magrelo, fraco e ridículo Mas o soco tão pesado assustou todos no lugar, consequência desse ato é Takamura me treinar Mais foco, determinação, sinto a dor, um sonho, uma nova missão, boxeador Agora eu vou sem tiro, no ringue eu tô subindo, me derrubo facilmente mas me levanto sorrindo Mas a minha revanche vai rolar, no teste eu preciso passar Pra Takamura me treinar, das folhas eu pego no ar Três meses de foco e pura determinação, treinando pra que no ringue eu seja o campeão Um jab, um gancho, direita e esquerda, treino a defesa, da minha vitória agora tenho certeza O dia tirou, o dia da nossa luta já chegou, desviou, mas no ringue a luta apenas começou Eu sei que você acha que sabe o resultado, mas um gancho, no queixo, no fenocaltiado Campeonato dos novatos, eu jurei a mim não vou falhar Vou mudar esse resultado, o campeão eu vou me tornar Já cansei de dizerem que tudo isso é sorte Eu busco o significado de ser o mais forte Sem temer a dor, eu não posso ter medo não Meu destino é ser o campeão do Japão Já erguei a guarda, soco na tua cara Seu corpo na lona não desviou de nada É meu lado, o juiz erguendo minha mão, a plateia grita o nome do campeão Ipô, Ipô, marco o lote Ipô, marco o lote Ipô Ipô, Ipô, marco o lote Ipô, marco o lote Ipô Sem dor, sem vitória, pelos meus eu não posso aceitar essa derrota Me diga qual sua trajetória, porque a minha eu tô escrevendo agora Sigo no caminho pra me tornar profissional E tiro agora de declaro meu maior rival Ser campeão é minha opção, então vou até o final Derrota não é opção, vencer é ritual Odai e o Suki, Fujuala e o Shou Jason, Ozuma, Kobashi Kenta Hayama, Ryuji, todos derrotei E tiro com Damashibai, eu vou te vingar Rokita, Kego, Saiki, Takuma Alexandre, Fugue, Monchage, Wadam Derrotando cada um, eu cheguei até a final Contra a sendota, quer te usar em meu potencial Seu soco é tão pesado, eu sinto em todo meu corpo Caindo pela lona, vou me levantar de novo Mesmo escutando a contagem, eu sinto tocar O meu corpo não me deixa, mas para de atacar Ataco, segunda, ataca, um jab, soco na cara Sua defesa já foi quebrada, minha corda tá abaixada Cada round, fico mais cansado, seu corpo tá exausto Mas essa luta não para de me animar Esse é meu último ataque De pé você nem consegue ficar Usando tudo que sou Quebe-se! Sem temer a dor Eu não posso ter medo não Meu destino é Ser campeão do Japão Sem temer a dor Eu não posso ter medo não Meu destino é Ser campeão do Japão